Projeto Originário do Parlamento Jovem propõe incentivo a estudantes que querem fazer o Enem. Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio reforça a importância de pedir ajuda. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que faz um resumo das principais notícias que envolvem o Poder Legislativo e o município. Você também pode construir conosco este noticiário. Faça contato por meio das nossas redes sociais. O anteprojeto de lei de autoria da ex-vereadora jovem Yasmin Gabriele propõe a criação de um preparatório para o Enem. A sugestão se transformou em projeto de lei da mesa diretora da Câmara, passou pelo plenário e agora vai para a sanção do Poder Executivo. O anteprojeto de lei 256-2024, que visa a criação de um curso preparatório gratuito para o Enem em Sete Lagos, representa um importante avanço na promoção de igualdade educacional segundo o Parlamento Jovem. Eu notei uma certa defasagem entre alunos de escola pública e alunos de rede privada. Porque muito com a minha experiência com os outros alunos do PJ, eu pude conhecer outras experiências e eu conheci a realidade deles. E isso me fez refletir o quanto que as oportunidades que a gente tem nesse meio são diferentes. E eu queria tentar achar um jeito de tornar isso mais igualitário. A proposta prevê que o projeto seja desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação e democratize as oportunidades no ensino superior através de uma preparação focada no vestibular e no Enem. Eu conversei com certos alunos da minha escola se eles iriam querer fazer a inscrição para o Enem esse ano, no segundo ano do ensino médio, se eles queriam fazer para teste. Só que muitos falaram que não queriam fazer porque estavam receosos com o resultado, receosos de não serem capazes de fazer a prova, de não conseguirem uma boa nota e com isso prejudicarem o desempenho deles no próximo ano. Então eu pensei que talvez com esse projeto isso seria um pouco menos uma preocupação que a gente teria, porque a gente já teria mais uma igualdade de oportunidades. Modalidade e acesso. O curso será oferecido online, utilizando plataforma digital desenvolvida pelo Executivo, o que facilitará o acesso aos alunos de diferentes localidades dentro do município, com a inclusão de videoaulas e encontros ao vivo para tirar dúvidas. Infelizmente, as pessoas de escola pública hoje acabam desistindo um pouco do Enem por questão de trabalho, de ter que escolher entre essa vida do trabalho à vida dos estudos. Então eu penso que um curso público vindo da prefeitura, vindo de jovens para jovens, vai trazer essa gama que eles estão precisando para correr atrás dos estudos, correr atrás mesmo do Enem, que é um sistema incrível que eles proporcionam para a gente, para a gente correr atrás dos nossos estudos. As aulas poderão contar com a colaboração de professores da rede pública municipal, bem como convênios com instituições privadas e de ensino superior. Essa diversidade de recursos visa garantir a qualidade de preparo oferecido. Gerenciamento e implementação. Ficaria a cargo da Secretaria Municipal de Educação, responsável pela definição das vagas, acesso, carga horária e despesas. Próximos passos. Agora o projeto precisa ser transformado em lei pelo Executivo e retornar à Casa Legislativa para aprovação final. Caso a proposta avance, se concretize, vai proporcionar a muitos estudantes uma melhor preparação para o Enem, segundo a análise do Parlamento Jovem. Confira agora a previsão do tempo para esta sexta-feira. O sol continua a brilhar firme, sem nuvens, ao longo do dia. À noite também tem tempo aberto sem nuvens. A temperatura mínima se mantém na casa dos 18 graus e a máxima nos 31 graus. Por isso, a orientação continua a mesma. Evitar colocar fogo em entulhos, lotes vagos e manter a hidratação intensa. Agora a gente destaca algumas manchetes de portais de notícias da cidade. O setelagoas.com.br repercute a prisão de homem que tentou fugir do fórum após desacatar juíza. O Megacidade aponta a declaração do IGAM sobre situação crítica de escassez hídrica e redução da capacidade de água do Rio das Velhas. E o Sete Dias News informa sobre incêndio ontem à noite na Avenida Nações Unidas. Estes foram alguns destaques desta quinta-feira. E no próximo bloco, Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio reforça a importância do pedido de ajuda. Daqui a pouquinho. A TV e Rádio Câmara se preparam para realizar o debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Sete Lagos. Na quinta-feira passada foi realizada uma reunião com os representantes de cada chapa política quando foram esclarecidas as regras do debate e também realizados os sorteios da ordem de início das participações nos blocos. Serão cerca de duas horas de debate com a divisão de cinco blocos com dinâmicas variadas. O objetivo é que os candidatos tenham maior espaço para abordar a respeito de seus planos de governo. O debate da TV e Rádio Câmara será no dia 30 de setembro. Anota aí. A partir das três horas da tarde e será transmitido ao vivo por todos os nossos canais oficiais. O Centro de Controle de Zoonoses de Sete Lagos está com inscrições abertas para castração gratuita de cães e gatos. Os interessados deverão se inscrever no formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura. A castração é oferecida para animais com idade entre seis meses e sete anos. Os benefícios incluem redução de fugas, brigas e riscos de problemas de saúde, como câncer e doenças reprodutivas. No entanto, o CCZ não realiza castração em animais idosos, cadelas acima de 25 quilos, animais com lesões epilépticos, obesos, no cio ou gestantes. Para mais informações, você pode ligar no 37715796 ou para cadastrar no site zoonoses.setelagoas.mg.gov.br. O 11 de setembro é celebrado como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Neste Setembro Amarelo, o lema das campanhas fortalece a importância de se pedir ajuda. As constantes campanhas do Setembro Amarelo abrem espaço para discussões acerca da saúde mental. Mas chama a atenção para a importância de se promover ambientes confortáveis e prestar suporte psicológico durante todo o ano. Todo ano precisa ser trabalhado. E setembro é um marco que é o mês para trabalhar o Setembro Amarelo, que é o mês de conscientização da prevenção do suicídio. Então, toda campanha é muito importante porque traz conscientização e informação para que todos tenham acesso e quebrem vários tabus em relação à saúde mental. Buscar ajuda e ter acesso a recursos que ofereçam suporte emocional e mental é essencial para a prevenção ao suicídio. É muito importante procurar alguém que confia, porque ainda existe um distanciamento até o profissional de saúde no primeiro momento. E essa pessoa, ao escutar, não julgar, pensar muito o que falar, ou escutar ali, oferecer um ombro amiga importante. E se não souber o que fazer, encaminhar, incentivar, procurar ajuda profissional. O acesso a profissionais que podem prestar suporte emocional ou psicológico também está disponível de forma gratuita. E neste caso, um simples pedido de ajuda pode ser um novo convite à vida. Nós somos humanos e a gente precisa, sim, valorizar a nossa vida. E muitas vezes a gente está com um pensamento desesperançoso, com muitas ideias ali confusas, né? Que o transtorno mental é o transtorno da mente. A mente fica transtornada. Vem um problema que parece que é muito grande e que às vezes a pessoa não consegue ver, tem solução para isso. E a terapia, você chega assim, e o nosso papel é fazer com que consiga ver por outros ângulos. O Centro de Valorização da Vida oferece apoio 24 horas por dia pelo telefone 188. E os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, também estão disponíveis em Sete Lagoas. Daqui a pouco, Rota do Frango e da Cachaça incentiva turismo na região. Como forma de incentivar o turismo local, a Instância de Governança Regional Grutas lança neste mês de setembro a Rota Turística do Frango e Cachaça. O circuito conta com a participação de 30 restaurantes e 6 cachaçarias dos 15 municípios que integram a Rota das Grutas Peter Lund. Gabriel Borges conversou com Mariela França, presidente da Instância. Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Hoje nós estamos com a Mariela França, presidente da Instância de Governança Regional, que vai nos falar um pouco do projeto Rota Frango e Cachaça. Mariela, um prazer estar te recebendo aqui. Primeiro eu queria que você falasse um pouco desse projeto, como ele surgiu, de que ideia partiu esse projeto, e falar um pouco também de como é que vai ser essa primeira edição dele. É uma rota que está sendo planejada há três anos, um inventário gigante em parceria com o Senac Minas, que abraçou a ideia de identificar o elemento da cultura alimentar desse território. O Circuito das Grutas, então, é um destino turístico composto de 15 cidades e que tem o frango, em sua grande maioria, como o seu elemento de referência, de pertencimento. E esse frango, ele vem acompanhado com uma diversidade de elementos, sejam aqueles que estão nos nossos quintais, que advêm aí da cultura familiar, do plantio, das hortas de família, dos pés de fruta e tantas outras alternativas que são utilizadas na comida da família mineira. E no ano da comida mineira, então, após consolidar esses três anos de pesquisa, de levantamento de parceiros, a gente entrega este produto gastronômico turístico ao mercado mineiro, ao mercado brasileiro, na intenção de fazer com que pessoas de todo o Brasil possam desfrutar dessa experiência gigante, que é comer a comida mineira, tendo frango como elemento principal. E uma coisa bacana é que tudo isso vem acompanhado da nossa cachaçinha, dos alambiques, das destilarias, que nós temos aí nesse território rico, composto de 15 cidades. Quando a gente fala que não é um festival gastronômico, porque não é um evento que vai acontecer e acabar em um dia. Este festival gastronômico vai acontecer o ano que vem, dando maior visibilidade à rota turística. Mas a rota turística é um conjunto de 32 parceiros, restaurantes, cachaçarias e destilarias, que foram identificados a partir do elemento frango em seu cardápio, dentro de uma diversidade que é o complemento do frango no nosso território. Então, a gente tem um pouco de piqui, um pouco de quiabo, palma, orapronobis, cansanção, tudo isso associado a este frango, que não é só o frango caipira, temos o frango tradicional caipira, feito no fogão à lenha, com o nosso anguzinho de milho verde, mas temos releituras de chefes. Nós temos aí as 15 cidades, que compõem o Circuito Turístico das Grutas, começamos lá em Lagoa Santa, São José da Lapa, Confins, um importante município, porque abraça o nosso maior equipamento logístico do Estado, que é o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, Confins. Temos aí Pedro Leopoldo, Matosinhos, Capim Branco, Prudente de Moraes, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Sete Lagoas, Caetanópolis, Paropeba, Cordesburgo, Jequitibá e Santana de Pirapama. Cada um participando com um, dois, três restaurantes. Dia 21 de setembro vai acontecer no Monumento Natural Gruta Rei do Mato o lançamento para convidados desta rota, de maneira em caráter oficial. Estaremos recebendo lá imprensa, agentes de viagem, operadores turísticos e o trade das 15 cidades que compõem o Circuito Turístico das Grutas. Neste momento, faremos o lançamento do aplicativo, que é o Passaporte Virtual da Rota Frango e Cachaça, que será amplamente divulgado nas nossas redes sociais, Circuito das Grutas MG, Rota Frango e Cachaça Grutas MG, ambos no Instagram, no nosso site, no YouTube, aí na mídia parceira, como vocês estão divulgando também, toda a mídia parceira do território. Então, ali, todo mundo vai ter acesso ao link e ao QR Code desse passaporte. Quando o visitante, o turista, abre esse passaporte, em seu telefone, celular, em seu computador, ele vai ter acesso ao mapa do destino turístico com as 15 cidades. Quando ele clica em cima da cidade, vai abrir para ele os restaurantes daquelas cidades que estão participando, dentro de cada restaurante, qual é o prato, os ingredientes dele, os dias de funcionamento daquele restaurante, se precisa fazer reserva ou não, para que ele, inclusive, possa escolher como fazer esta rota. E agora, a gente fala de esporte. Hoje, o Galo entra em campo em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Gabriel Borges, já aqui conosco, como vem o Galo para o jogo de mais tarde? Pois é, Raquel, é um jogo importantíssimo para o Atlético e o Galo vem com força máxima. Os jogadores que serviram à seleção nesta data FIFA, Arana, Alonso, Alan Franco e Vargas, já treinaram com o elenco e estão disponíveis. A provável escalação do Atlético deve ser Everson no gol, Saraiva, Batalha e Alonso no sistema defensivo, Scarpa, Alan Franco, Otávio, Arana e Bernard no campo central. A dupla de ataque fica por conta de Huck e Paulinho. O Alvinegro não conta com o Fausto Vera e Davidson na competição por já terem jogados em outro clube, na Copa do Brasil. O jovem Alisson e Zaratio estão no departamento médico sem data prévia para a volta. O Galo joga por um empate após ter vencido o primeiro jogo por 1x0 no Morumbis. Caso vença, o Atlético encara o Vasco nas semifinais da Copa. O jogo de ida está marcado para o dia 2 de outubro e a volta para o dia 17. Para o jogo de hoje, o Galo tem um dado importante a seu favor. São seis anos sem perder em casa pela Copa do Brasil. Para se ter uma ideia, a última derrota do time jogando como mandante foi em 2018 contra o Figueirense pelo placar de 2x1. Na Arena MRV são dois jogos e duas vitórias na competição com cinco gols marcados e zero gols sofridos. Falando agora do Cruzeiro, o Cruzeiro joga no domingo também contra o São Paulo às seis e meia da noite no Mineirão. Para a partida, o atacante Álvaro Barreal ainda é dúvida. Ele evoluiu na recuperação de dores no tornozelo, mas ainda não foi liberado para os treinos completos. Essa semana, a Raposa também escreveu na Copa Sul-Americana três jogadores. São eles, os zagueiros Jonathan Jesus e Everton e o volante Fabrício Peralta. A Raposa encara o Libertar na próxima quinta-feira no Paraguai às nove e meia da noite. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. Bom, o Jornal da Cidade também fica por aqui. Obrigada a você pela sua companhia. A gente volta amanhã com outras notícias. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.